E aí, Marcos Presley? E aí, meu filho? Salve, meu filho! Mas vou tatuar agora! Ixi, pode ter! Tá meio rosto! É que eu tô meio com medo, mano, fazer uma tatuagem roxeda Tu faz roxeda mesmo, uma tatuagem roxeda? Oxê, tá aí, está aí, tá aí, ó Porque eu vou confiar minha pele em tu, viu, meu mano? Eu vou confiar em tu! Eu tô, meu, eu tô medo, eu não dói Ih, mano, vê se já tem uma tatuagem aí, ó Só tatu roxeda Para também dessa tatu aqui, mano! E dói, não? Doe dói, né, Guilherme? Mas é ligeirinho, mano, né? É rápido, é só na hora ali, depois que fica roxeda Guilherme, eu vou pagar pra fazer essa tatuagem Agora é passageiro, a tatu fica pra sempre Mas não vai doer, não, né, homem? Mas doer, vai porque é uma agulha, mano Mas tá te riscando ali, né? Sim, não vai porque é a minha primeira tatuagem, mano Mas pobrezinha aí, Guilherme E vai te ouvir com o decalquito, mano Pode crer Mas vai doer, mano Vai doer, mano Tu acha que não dá, não? Como é que é, Guilherme? É isso aqui mesmo, catapó Vai doer, mano Tô meio dessa tatuagem aí, homem Tu é doido, homem Isso aqui é ligeiro demais Que não vai nem doer nada, não, isso aqui Tô com medo, mano Não se manca não, mano Tá com medo Isso aqui vai ser na cara, pelo menos Tô na cara não É minha primeira, mano Vou fazer na mão, eu Isso aqui é ligeiro demais, mano É ligeiro, é Dá tempo nem de doer, né? Oh, mano Isso aqui, tu é doido É rápido demais, mano Tenho certeza que não vai doer, mano Meu filho Isso aqui é ligeiro demais A cicatriz é no outro dia Isso aqui, mano É doido Isso aqui é rápido demais, mano Tu vai cobrar a conta aí Pra não ter dor Mano, me deixou uma caixa de escola Bicho, uma caixa de escola? É, isso aqui também Deixou uma caixa de escola Foi embora Vai Isso aqui é É aí, vai, né? Poxa, mano Tá noinho, né? Ei, vai doer não, né, mano? Doer não Tô enganado Ei, mano, esquece de tá botando aí, mano Xilocaína, né? Ei, velho Isso aqui é um negócio aqui Só pra colar mesmo As carrochetas, né? Eu pensava que era Pra não doer, ó, mano Ei, vai doer não, né? Vai doer não Tô mandando essa tatuagem É isso aí Eu tô primeiro Tu tá nervoso, mas fico tranquilo Ei, mano Essa parte aqui não dói não, mano Tu disse que não ia doer, mano Essa parte aqui não dói não, mano Ah, ela só encostou, né? Só encosta Eu tô nervosão Eu tô nervosão, mano Tá nervoso, é, mano? Tô nervoso É isso aí, ai, ai Eu tô colando aqui Tu quer fazer tatuagem de chiclete, mano? Tu, é? Era melhor, né? Não acho que eu vou desistir, mano Ó o doido, cara Ele nem começou a arriscar, mano Relaxa, Pivete Olha aí, ó Como vai ficar mil graus, né? Vai te mostrar aqui, ó Ei, mano, deixa eu te mostrar aqui Como vai ficar mil graus Tá aí vacilando, pô, mano Cadê vai, mano? Também não é pra doer não, viu, mano? Tô confiando em tu, viu Vai ficar mil graus, meu Eu tô nervosão Tá aqui Ó, ixi Tu é, velho Era desse jeito mesmo que eu queria Vai dar uma olhada lá no espelho 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 Ó, ixi Mafioso As gatas passam Eu quero aqueles gatos lá Que tem a cruzinha na mão Velho doido, é? Ei, Pivete, ei Vou dar a tia Rocinha agora Ei, mano Ei, quer que tu não faz uma cara do teu pai, mano? Ixi, aqui ia ficar rocheiro Com o pai de um astrozão nos peitos Assim, rocheiro Com o pai doido Mano Ximã, é frio Ximã, é frio Ximã, acredito que eu falei assim não, meu Ei, mano É frio Rocheiro Vamos começar, né? Deixa eu só secar aqui um pouquinho Espera aí, pera aí, vai agora não Espera aí, Pivete Eu tenho que encostar a agulha, mano Calma aí Calma aí Vai devagar, mano 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 Espera aí, mano Deixa eu olhar pra trás mesmo Ipi, velho, espera aí Relaxa aí, dá uma respirada aí Fique de boa, dá uma respirada O cara tá suando, mano Tá em choque aqui, velho Tá suando, dá uma respirada, respirada Relaxa, olha pra lá, olha pra lá Que vai dar certo, mano Com tu olhar pra lá, mano Com tu olhar de volta, já tem acabado, diabo Ai, mano Ai, mano Pera aí, mano Vai encostou, mano Vai ser, tem que encostar, né, velho Tu encostou, não sei, vai doer Ai, você salta, pera aí, pera aí Não, agora fala Ai, mano Já vai isso, manjo Tudia vai doer, mano Mas só um pouquinho, mano Mocada esses aí, mano E aí, velho Vai dar certo, mano E aí, velho Se calma, pera aí, doido Vai dar certo, vai só E aí, eu acho que tu tá pela demais, mano E aí, mano Não deixa aqui tu ter vergonha não, mano Tem menino aqui que vem com a mãe, mano Pra se tatuar, mano E não dá um escândalo aqui pro padrão não aí, mano Se não cair, mano Relaxa aí Dá uma segurada aí, velho Que daqui a pouco acaba isso aqui Mano, era amarrar a mão, mano A mulher vai pensar que tá fundendo a mulher aqui E aí, vai doer, mano E aí, espera aí Não já terminou não, mano Espera aí, vai dar bom De novo, mano De novo, mano Ai, vai terminar mais não, ah, mano Olha aqui, velho Esse risco aí, como ficou rochedo, ó Bem fininho, ó Ele tem que ser radio spin, chill Tranquilo Ficou rochedo, foul não Terminou Terminou? Não, só os primeiros riscos aqui, ó Ah, eu vou segurar, aí eu Aí faz esse, aí, aí volte, aí Ei, peri, 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 peri. Você só, só vê ali no espelho, eles estavam cheios mesmo. Só, só vim aqui, velho. Aí, aí, eu só vou só olhar ali, mano. Pera aí, mano. Ei, meu chaco, próxima sessão aí nós termina, viu? Arramar mão. Próxima sessão, mano. De duas sessão. Mano, tu quer uma tatuagem dessa aqui? Uma sessão só, tá doendo, hein, mano? Duas sessões na tatuagem dessa doido, velho. É, arrramar mão aí no chaco. Eu mando um pix lá pra tu, viu? Já peguei o chaco pra se discutir, vai, mano. Vai, vai, vai. Não, 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 não.